O Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS de Confresa, vai realizar uma oficina para gestantes através do programa PAIF, que é um programa de atenção integral da família. Vão ser realizados cinco encontros, onde será abordado todos os assuntos relacionados à gestação. Aqui no CRAS, através do programa PAIF, que é o programa de atenção integral à família, na realidade é uma oficina. Nós fazemos cinco encontros, nesses encontros falamos de todos os assuntos relacionados à gestação e no final, o último encontro, a gente solicita que o pai ou o marido venha para a gente falar sobre os problemas que nós estamos enfrentando atualmente, que são barulhos excessivos, levar a criança para festas barulhentas, não expor a criança a riscos nenhum, nem de saúde e nem da formação da personalidade delas. E aí nós temos médicos, vai ter um médico que vai falar sobre a parte fisiológica da gravidez, enfermeira, que vai falar sobre todos os métodos contraceptivos e vai orientar sobre a amamentação, alimentação, temos nutricionista, que vai falar sobre a alimentação da gestante e, posteriormente, da criança, do bebê. Temos a equipe do CRAS, que vai falar sobre a qualidade do sono, a importância do sono para o bebê e a alimentação da mãe, a qualidade, o ambiente propício e saudável. E a última, que na realidade, a gente vai tentar fazer uma oficina de confecção, para confeccionar aqueles potes, para colocar algodão, cotonete, gás, para aquilo não ficar exposto. Então, nós temos uma voluntária, que está vindo para a cidade, se propôs a fazer os artesanatos semelhantes a esse, só que de um material que possa ser lavado, esterilizado, para não haver nenhum tipo de contaminação. São disponibilizadas 30 vagas e ainda restam 8 para serem preenchidas. Nestes encontros, que serão realizados entre os dias 23 de abril até 25 de junho, serão abordados sobre os mitos e verdades na gestação, a importância do pré-natal, a alimentação na gestação, entre outros. Inicialmente, os 4 primeiros encontros serão de 2 às 4. O último, nós vamos fazer no período noturno, por causa da presença do marido ou do pai da criança, que como a gente quer pegar essa parte aí, que ele também tem responsabilidade sobre a formação dessa criança, sobre o crescimento dela, aí vai ser noturno, nós vamos encerrar com um lanchezinho. São 30 vagas e ele vai ter início dia 23 do 4. Nós ainda temos 8 vagas. O público-alvo para participar são as gestantes que estão nos primeiros meses de gravidez. Gestantes nos primeiros meses de gravidez, porque como são 5 encontros, é um encontro semanal, se estiver muito próximo da cesárea ou do parto, possivelmente ela não vai dar continuidade. Os encontros serão realizados provavelmente às sextas-feiras. Normalmente são as sextas, pelo menos em 2014 nós fizemos duas oficinas, foram realizadas sexta-feira. Vamos fazer uma primeira reunião com todas as matriculadas e aí vamos ver se eles preferem quinta ou sexta, que é um dia que aqui está mais calmo. Segundo ela, com a experiência dos anos anteriores, a unidade tem certeza dos resultados positivos que serão alcançados pelas gestantes na participação. De acordo com a experiência de 2014, o que a gente colheu no final? No último dia nós pedimos um feedback das oficinas. Elas acharam pouco tempo, queriam que fossem abordados mais assuntos, gostaram dos assuntos, tinha mãe do terceiro filho que não sabia a maioria das coisas que foi dito aqui nas oficinas e ficaram muito satisfeitas. Agora vamos ver essa turma. De repente a gente vai ter que aumentar esse número de dias aí. Música 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 Música